Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Planeta Biologia e o tema é Reino Monera. A gente viu nas aulas passadas alguns cuidados que a gente deve ter em relação a esse reino, certo? Já existem vários biólogos, vários especialistas na área que falam que o Reino Monera é um reino artificial, que ele pode ser dividido tanto no reino das bactérias verdadeiras como no reino arquea. Aqui a gente vai considerar o reino monera como um só, já falei sobre esse tema na minha outra aula, e numa próxima oportunidade eu vou dar uma visão mais detalhada em relação às arqueas e às bactérias verdadeiras. Vamos lá, continuar no tradicional e vamos aí dar uma olhada no reino monera, já que é assim, ainda hoje ele é mais tratado, ele é mais falado, ele é mais discutido nas aulas, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, como o reino monera, o reino das bactérias, os seres procariontes. Bom, em relação ao reino monera, que são as bactérias e também as algas azuis, certo? Que características a gente pode falar delas? Bom, elas são unicelulares, isso significa dizer que elas possuem apenas umas células. São procariontes, significa dizer que elas não têm carioteca. Vou desenhar aqui rapidinho uma célula procarionte, certo? O seu DNA, ele fica junto com as outras organelas, certo? No caso da bactéria a gente tem uma estrutura chamada mesossomo, em que o DNA fica associado a ele. A gente tem aqui uns plasmídeos também, certo? Essa daqui é a célula procarionte. Procarionte. Enquanto nas células eucariontes, só para a gente diferenciar, nas células eucariontes a gente tem essa estrutura aqui, em que o DNA fica protegido por essa membrana nuclear, que a gente vai dar o nome de carioteca. Então, os procariontes, na verdade, eles são umas procaria, porque eles não têm uma membrana que protege o seu material genético, certo? Eles vão estar expostos a ir no citoplasma da bactéria. São autótrofos ou euterótrofos? A gente vai encontrar bactérias tanto autótrofas quanto heterótrofas. Autótrofas são aquelas que têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Produzir o alimento. Seja através da fotossíntese ou através da quimiosíntese. E os heterótrofos são aqueles que têm que se alimentar de outros seres vivos ou seres mortos em decomposição, certo? Os saprófitas. Mas eles vão ter que se alimentar de matéria orgânica. Essa é a palavra correta, certo? Eles vão ter que dar algum jeito para se alimentar de matéria orgânica. Diferentes dos autótrofos que vão conseguir produzir o próprio alimento. E a reprodução é por bipartição. O que vai acontecer? Opa! O que vai acontecer? Ela vai se dividir em dois. A gente vai dar uma olhada lá na frente, certo? Bactérias, cianobactérias, unicelulares, procariontes, autótrofos ou heterótrofos. Isso vai depender da bactéria. No caso das cianofícias, aqui, certo? Elas são autótrofas. E a maior parte das bactérias é heterótrofa. Bom, aqui a gente pode observar a ilustração de uma bactéria com alguma de suas estruturas. Entre essas estruturas, a gente pode falar do citoplasma. O citoplasma é uma solução aquosa, rica em proteínas, ricas em nutrientes, onde vão acontecer as reações, onde estão imersas as moléculas e as organelas, não só das bactérias, mas de todas as células. Os ribossomos, que são organelas responsáveis pela produção de proteína, representado aqui em azul, desculpa, em verde, certo? Essas estruturinhas aqui. O nucleóide, que é a molécula de DNA que vai se localizar em determinado ponto da bactéria. Ela vai estar associada aí ao mesossomo. Esse mesossomo vai ser muito importante na hora da divisão celular, que vai fazer que quando o DNA se dividir, ela vai migrar esse DNA para os polos da bactéria. Plasmídeos, que também são moléculas de DNA circulares, portadoras de diversas características, como, por exemplo, a resistência antibiótico, certo? Elas têm uma grande capacidade de mutação. A membrana plasmática, que está presente em todas as células, inclusive na bactéria, certo? Que vai, vai, tem a função aí da troca de substâncias do meio interno com o meio externo. A parede celular bacteriana, essa parede celular, inclusive, que não existe em animais, né? Existem, existem plantas, mas ela possui algumas diferenças. E algumas bactérias, elas podem apresentar, apresentar também cápsulas, flagelos e fímbrias, que são essa estrutura aqui, ó, deixa eu ver, opa, querendo passar aqui não, não é para passar não, volta. Certo? Fímbrias. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um flagelo, nem toda bactéria tem. A gente tem uma cápsula que vai conferir uma proteção extra à bactéria e as fímbrias, certo? Que são como uma espécie de cílios. Bom, a parede celular e a cápsula da bactéria, elas vão dar uma característica que vai conferir a bactéria como sendo gram-positiva ou gram-negativa, certo? Bactérias gram-apresentam somente parede celular. Bactérias, desculpa, bactérias gram-negativa, elas vão apresentar somente parede celular. Enquanto as bactérias gram-positiva apresentam parede celular e cápsula, tem maior resistência a antibióticos. É chamado de gram-positiva porque ela vai reagir positivamente a um reagente e negativamente, quando ela não possui, ela não vai reagir, certo? Então, aqui a gente tem aqui uma gram-negativa e aqui a gente tem uma gram-positiva, só para você dar uma olhada nas diferenças, certo? Aqui a gente tem a parede celular, formada por uma camada espessa de greptílio glicano e a membrana plasmática, que é muito parecida em todas as células. Aqui, novamente, a membrana plasmática, ok? Aqui a parede celular e aqui a cápsula, conferindo aí uma proteção extra as bactérias gram-positivas. Em relação à forma, as bactérias possuem diversas formas, como os cocos, certo? Que são as bactérias mais arredondadas. Os esporos bacterianos, os streptococcus, que na verdade eles são cocos, certo? Em alimento, unidas num filamento. Os diplococcus, certo? As bactérias flageladas e com fímbrias, como a gente viu na ilustração passada. Os espirilos, os estafilococcus, diferente do streptococcus, não vão formar um filamento, mas eles vão, de certa forma, aglutinar. Os vibriões, que tem uma forma de vírgula, e os bacilos, certo? São as mais comuns. Em relação à nutrição, como a gente já disse, elas podem ser autótrofas, ou seja, elas vão realizar ou fotossíntese, adquirir energia através da fotossíntese, ou da quimiosíntese. E heterótrofas, elas vão ter que se alimentar de matéria orgânica, certo? São bactérias saprófitas, parasitas ou mutualísticas. As saprófitas são aquelas que se alimentam de material orgânico em decomposição. As parasitas, aquelas que vão causar doença, algum tipo de ser vivo. E mutualismo, que a bactéria vai se associar com outro ser vivo, fornecendo alguma outra vantagem a esse ser vivo. Certo? Saprófitas são decompositoras, são bactérias, só chamando a atenção aqui, que as saprófitas, elas são bactérias importantíssimas para a reciclagem da matéria orgânica. Aqui algumas ilustrações de bactérias, mais uma vez. A gente também pode dividir as bactérias em relação à respiração. Elas podem ser aeróbias e anaeróbias. Aeróbias são aquelas que vão usar oxigênio, na palavra ar. Elas usam oxigênio obrigatoriamente para obter energia pela respiração celular. As bactérias anaeróbias, elas não precisam, elas não utilizam, aliás, elas não sobrevivem na presença de oxigênio. Certo? Um exemplo dela é a bactéria do tétano. E as anaeróbias facultativas, elas podem ou não utilizar o oxigênio para a produção de energia. Em relação à divisão, como a gente já disse, é uma divisão por bipartição, certo? Essa divisão por bipartição, ela vai formar uma bactéria... Desculpa, uma divisão assexuada, em que as células filhas, as bactérias filhas, vão ser exatamente igual à célula mãe. Certo? Então, aqui a gente tem uma célula mãe, e aqui a célula filha, e aqui o processo de divisão. Como eu disse, a gente tem um mesossomo. Esse mesossomo vai migrar o DNA, certo? O DNA se duplica, o mesossomo vai também, vai se ligar a cada um desses DNAs, e vai migrar o DNA para os polos dessa bactéria, até que ocorra a divisão por completa. Essa é a divisão assexuada, a reprodução assexuada, ok? Em que as células filhas são geneticamente idênticas à célula mãe, certo? Elas são geneticamente idênticas, certo? Sobrevendo, geneticamente idênticas à célula mãe. É a característica da reprodução assexuada. Na reprodução por conjugação bacteriana, que é a reprodução sexuada, vou até anotar aqui, é a reprodução sexuada, certo? O que é uma reprodução sexuada? É uma reprodução onde ocorre troca de material genético. Tem como consequência o aumento da variabilidade genética. Porque uma bactéria tem um tipo de, apesar de elas serem da mesma espécie, elas têm diferenças no seu material genético. E com essa troca, elas vão aumentar essa variabilidade, certo? Então, das bactérias, elas vão se aproximar, vão estabelecer uma ligação através dessa estrutura dos pilos, certo? E aí vai acontecer a transferência de material genético, certo? Bom, em relação à transformação, essa transformação, ela vai incorporar a DNA presente também no meio ambiente. E aí, como consequência, a gente vai ter o aumento da variabilidade genética. Aliás, as bactérias, elas têm uma capacidade de mudar a sua genética muito grande. Daí a resistência delas aos antibióticos. Sempre vai surgir uma bactéria resistente a um antibiótico. Aqui a gente tem um exemplo, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, porque é essa... Aqui a gente tem uma imagem sobreposta. Deixa eu só aqui, para a gente poder visualizar melhor. Opa! Bom, vamos lá. A transdução é quando essa bactéria vai ser infectada por um vírus e o DNA desse vírus vai se associar à bactéria, certo? A gente tem um bacteriófago, que são vírus de bactérias. Ele vai infectar essa bactéria. O DNA dessa bactéria vai se associar, ele vai acabar se associando ao DNA da bactéria e aí vai formar um novo DNA, certo? Esse processo é chamado de transdução. A nova célula hospedeira, no caso a bactéria, vai receber o DNA da hospedeira original e não é infecção viral. Bom, em relação a alguns antibióticos, a gente tem a penicilina, que foi o primeiro antibiótico, certo? A ser produzido, botando aqui. Tem também o cloranfenicol, certo? E a tetaciclina, certo? A penicilina, ela vai inibir a síntese da parede celular. O cloranfenicol e a tetaciclina inibem a síntese de proteína, então elas vão bloquear uma parte do ciclo da bactéria. Em relação aos antibióticos, existe um perigo muito grande, porque quando você usa, quando as pessoas usam o antibiótico de forma indiscriminada e elas param de tomar esse antibiótico antes do tempo, ou tomam o antibiótico errado, por seleção natural por seleção natural, deixa eu voltar aqui por seleção natural, vai se criar bactérias resistentes. Aquelas bactérias que não morrerem, elas vão acabar ficando mais resistentes, certo? Deixa eu só colocar aqui a caneta, para ficar melhor, para não ficar passando toda hora. Bom, certo? Elas vão ficar não resistentes e aí isso causa um problema grave de saúde. As cionobactérias, as bactérias azuis com capacidade de realizar fotossíntese e produzir oxigênio são pioneiras em uma associação ecológica. São todas autótrofas, certo? Ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Não apresentam plastos, apenas pigmentos dissolvidos no hialoplasma e tem uma grande capacidade de captação de nitrogênio atmosférico para formar aminoácidos, certo? São células especiais, também denominadas de heterocistos. Aqui a gente tem uma estrutura de uma cionobactéria. Ela é mais simples do que as outras bactérias que a gente estava vendo, certo? Porém, elas têm uma importância ecológica gigantesca, já que elas são bactérias relacionadas à sucessão ecológica, certo? Se você tem dúvida aí, pesquise aí na caixa de pesquisa do site para você entender o que é a sucessão ecológica, que não é o assunto agora. Alguns exemplos de doenças bacterianas. A gente tem a cólera, botulismo relacionado ao alimento, né? Leptospirose, tuberculose, antrax, uma doença bacteriana perigosíssima, a ranceníase, conhecida popularmente também como lepra, o tétano, a meningite e alguns tipos de pneumonia. Não vou entrar aqui em relação a essas doenças. Aqui no site também a gente tem uma matéria falando sobre as principais doenças bacterianas, certo? Só para você ter uma noção. Bom, era isso. Se você gostou dessa aula lá, vai lá, dá um joinha, certo? Essa aula está disponível no site. Se você estiver vendo aí no YouTube, eu vou colocar um link na descrição. Vai ter esse slide. Se você for professor ou for aluno e quiser apresentar esse slide em uma apresentação, você vai poder utilizar. Se você for professor e quiser utilizar em uma aula, também vai poder apresentar. Se você gostou, dá um joinha. Se inscreva aí no canal para ficar por dentro quando as aulas surgirem, certo? E é isso aí, galera. Valeu. Até mais perguntas. Deixem nos comentários. Até a próxima.